Como é que foi o Ataque? Então eu vou te contar. O Ataque, eu tava velejando de windsurf. E saí velejando da praia de Manguinhos. E nessa época do Ataque, eu era bem mais jovem e tava com a impressão que o sandro era meu, vamos dizer assim. Então eu só velejava em alto mar, de windsurf. Nesse dia não foi diferente. Peguei meu windsurf e saí em direção ao alto mar e fui pro alto mar. Tava, assim, eu até costumo chamar na casa dos tubarões, porque na verdade não era pra eu estar lá. Enfim, mas eu estava lá. Na hora de voltar pra costa, eu fiz um jaibe, uma manobra de voltar de 180 graus. Quando eu terminei a manobra, eu meio que comecei a afundar. Porque minha prancha era de onda, detalhe técnico, só flutuando andando. Então ela começou a afundar. E eu, pra não ficar me equilibrando nela, resolvi fazer o water start. Que é uma manobra onde você entra na água junto com a vela e o vento junto com a vela te puxa pra fora d'água. Entrei na água, uma manobra de poucos segundos. Quando eu entrei na água, eu senti uma batida, imediatamente, assim, pum. Aí pensei, bati alguma coisa. Não imaginava que fosse tubarão. Achava que tubarão não atacava o ser humano. Na sequência do eu pensar, bati alguma coisa, senti um puxão me levando pro fundo. Uf! Quando me puxou pro fundo, eu tinha certeza absoluta que era um tubarão. E tinha certeza absoluta que ia morrer. Falei, tubarão morria. Pensei assim. E fui pro fundo. No que ele veio me levando pro fundo, ele me atacou, vamos dizer assim, por baixo. Pegou minha perna, ele torceu o corpo e saiu mergulhando. No que ele torceu o corpo com a minha perna me levando pro fundo, o corpo saiu da água e a vela do windsurf vinha junto comigo. E ele bateu na minha vela de windsurf. Então, duas características do ataque. Ele ter batido na vela provavelmente assustou ele. E o ataque que eu sofri, um ataque investigativo, já caracteriza que o tubarão dá uma mordida, fere a presa, solta e depois volta pra se alimentar quando a presa já tá fraca, praticamente morta pela primeira mordida. Então, é uma característica do tubarão que me mordeu. Mas, enfim, ele me puxou pro fundo e soltou. Quando ele soltou, eu falei, caramba, não tá mais aqui me puxando, minha chance. Saí debaixo da água com a vela, com a ajuda do vento, olhei pra baixo, imediatamente o mar ficou todo vermelho. E aí, foi o momento mais, diria mais, assustador de toda essa história, porque eu achei que ia morrer. Ainda achava que ia morrer e achava que ia ser muito sofrido a morte. E pensei assim na hora, falei, não, não posso morrer assim, não posso morrer aqui. Já botei outra perna que tava sem nada, boa, e botei em cima da prancha, dei um tranco na vela que encheu de ar e dei o water start, completei a manobra. Que eu queria ter feito no início. Quando eu fiquei em pé na prancha e comecei a velejar de novo, eu achei que tava sonhando. Falei assim, entendi tudo, esse é um sonho. E pra eu me salvar, eu tenho que acordar. Então eu fiquei velejando uns 40 segundos, abrindo os olhos, assim, tentando abrir os olhos, e velejando e fazendo assim, tipo, vou acordar, vou acordar. Lógico que alguns segundos se passaram assim, aí caí na realidade. Falei, caramba, não acredito que eu fui atacado por um tubarão. Surgiu um sentimento, tinha certeza que não ia morrer. Primeira coisa, mais importante, tinha certeza que não ia mais morrer. Porque tava velejando, sabia, porque quando eu tava na água, a minha dúvida de morrer ou não é se eu não conseguir velejar, eu vou morrer. Quando eu comecei a velejar, eu tive a certeza que ia sobreviver. Então, já comecei a ficar um pouco orgulhoso do fato. Assim, um sentimento de, assim, caramba, não acredito que eu fui atacado por um tubarão. Quase, assim, maneiríssimo, mas não maneiríssimo. Mas, assim, um sentimento, um orgulho. Eu falei assim, eu vou chegar em terra, vou sobreviver e vou falar pra todo mundo que foi mordido por um tubarão. E a gente machucou muito? Machucou bastante. Eu tomei, no final de tudo, 250 pontos, aproximadamente. E, então, assim, tecnicamente, né, porque eu conversei muito com o médico, que me operou em blusas. Então, ele cortou a batata da perna, a panturrilha, são três músculos, dois viraram pra fora, cortados. E a parte aqui do joelho seria todos os ossos e tudo. Então, foi uma mordida. A boca dele é bem grande. Então, assim, foi uma mordida que, graças a Deus, eu não faleci. Não era a hora. Nem perdeu a perna. Nem perdi a perna. É essa aí. Aqui. Aqui, dá pra ver aqui, a boca dele faz isso aqui, ó. É que tem um pouco aqui, e do outro lado, e do outro lado aqui, ó. Faz aqui assim, ó. Dá pra ver certinho a mandíbula do tubarão. Fez assim. E eu sei que essa daqui foi a mandíbula de baixo. e essa foi de cima, desculpa, e essa é de baixo. Eu sei tudo sobre o ataque. Porque depois um biólogo foi ao hospital, e eu já era, como disse, viciado em tubarão, então a gente conversou muito. Eu fotografei a perna, no hospital uma pessoa fotografou a perna, então... E a tua paixão aumentou ou diminuiu? Não, a minha paixão aumentou muito, porque na verdade, hoje em dia, eu sei que é uma história que, ela normalmente não dá muito certo, mas pra mim ela hoje é orgulho. Essa cicatriz, pra mim, é o maior orgulho. Parabéns.